E vamos encaminhar aqui para a nossa tela para a gente fazer contato com a Elisângela Moura, que vai trazer para a gente aí as informações sobre a retomada da Missão 13, projeto tradicional aí da Diocese de Mossoró, que hoje aproveita o ensejo e lança aí a festa de Santa Luzia 2021. Seja bem-vinda de volta, Elisângela. Conta para a gente os detalhes. Pois é, Juliana, é um momento importante para a Igreja Católica, que está retomando nesta segunda-feira, dia 13, esse projeto Missão 13, que é justamente aquela celebração por parte de todos os padres, eles ficam se revezando para fazer aquelas confissões individuais. Então, esta celebração, nesse momento, já começou às 7 horas desta manhã de segunda-feira, onde o bispo de Ocesano Dom Mariano Manzana e o padre Flávio Augusto, que é o paroco da Catedral, comandam a programação religiosa. Esse programa tinha sido suspenso, né, por conta da pandemia da Covid-19. Então, às 17 horas de hoje, diante desse dia de Missão 13, também acontece a benção dos olhos, a adoração ao Santíssimo Sacramento. E aí, na oportunidade, o padre Flávio vai estar apresentando o tema da festa de Santa Luzia 2021. A festa que ano passado não foi realizada por conta da pandemia da Covid-19, mas que este ano vai ter, né, de acordo, seguindo aí os protocolos de segurança, todos os fiéis vão ter que estar usando máscaras, fazer o uso do álcool em gel. E logo mais, às 17 horas, o padre Flávio, ao lado do bispo de Ocesano Dom Mariano Manzana, estarão, portanto, já fazendo o lançamento do tema da festa desse ano, o cartaz, enfim. Alguns detalhes já com esse retorno diferenciado da festa de Santa Luzia, que acontece tradicionalmente de 3 a 13 de dezembro, aqui na cidade de Mossoró, Juliana.